Salve amiguinhos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula de musicalização. Mês de junho, mês das festas juninas, grande tradição da cultura brasileira. Um dos estilos musicais muito tocado nas festas juninas é a música caipira. Uma música muito comum no interior de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso. E cantada por duplas caipiras. Uma das duplas mais conhecidas que já existiram é a dupla Tonico e Tinoco. Eles fizeram um grande sucesso ali na década de 50, 60, 70, até na década de 80. E eu trouxe pra vocês um dos grandes clássicos da música caipira. A música Moreninha Linda. Vamos aprender e vamos cantar? Vamos lá! Um, dois, um, dois... Eu vou na soltar de novo Com qualquer música Fizando pelo desprezo O amor quando você faz Deixando a tristeza e de branca Faz o para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É ficar a vontade longe de você O amor quando você faz O amor quando você faz Sozinho Não é pra se voltar A paixão me assiste no peito A vontade longe de você Você nasceu para o olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moraninha linda do meu bem querer É ficar a vontade longe de você Moraninha linda do meu bem querer É ficar a saudade longe de você É ficar a saudade longe de você Moraninha linda do meu bem querer Moraninha linda do meu bem querer É ficar a saudade longe de você Moraninha linda do meu bem querer